Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Casa e Lazer. Nós podemos dizer, não é, gente, que agora, depois do Carnaval, nós estamos começando o ano. Vocês sabem, claro, que os nossos programas que nós apresentamos nas outras semanas, eles já tinham sido gravados para nós termos também aquele período de descanso, de férias e também de reflexão, para nós pensarmos em muitas novidades para vocês agora no decorrer de 2016. O Feminíssima não para nunca. Nós estamos preparando muita coisa bacana, muitas matérias interessantes e também muitos conceitos novos para os nossos programas que vão entrando ao longo de 2016. Mas não paramos. Sempre pensando em vocês. E é claro que eu estou fazendo a abertura do programa hoje aqui na Elementos Decor, que é essa loja de decoração na Arturo Rocha, quase aqui na Copenadinho, número 772. Eu estou sentada num sofá maravilhoso. Um estofado que ele é para três lugares. Ele é todo de percintas italianas e molas ensacadas. E eu nem vou dizer o preço para vocês, porque a gente não costuma dar preço aqui, mas eu posso dizer que é um valor muito bom e a cor dele é perfeita, não é? Porque ele é um charuto. Essa é uma cor chique, que ela entra em muitos e muitos, em todos os ambientes, não é? E a gente pode fazer muitas combinações, colocar pontos de cor nos acessórios, nas almofadas, para dar aquela acendida. E ele sempre faz aquela base neutra. Então, essa é a nossa dica de hoje, aqui da Elementos Decor, que é esse sofá bárbaro, assim, ó, que eu já levaria correndo para casa. O valor dele, então, nem se faz. Quero lembrar vocês também que a Elementos Decor trabalha com muitos objetos de decoração, um mobiliário de extrema qualidade e muito diferenciado, porque normalmente a gente encontra quase sempre as mesmas coisas nas lojas. E a Elementos, não. Ela trabalha com peças bem exclusivas, bem diferentes, telas também maravilhosas. E o que a Elementos não tiver, ela consegue para você. Nós esperamos vocês aqui para uma visita da Arturo Rocha, número 772. E o feminíssimo A Casa Lazer vai começando agora com o Rogério Pandovo. Rogério é contigo, com o Upside Down.